A primeira menstruação é um marco na vida de uma menina, né? E é uma das fases aí de mudanças que precisa o quê? Da instrução e do apoio correto. Então, pra dar algumas dicas de como ajudar as mães, como elas podem ajudar as filhas a passarem por essa etapa também, eu recebo a nossa super psicóloga Adriana Vizioli. Boa tarde, Adri! Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia! Parabéns por essa linda pequena. Ainda vai demorar pra primeira menstruação da nossa pequenininha, né? Mas vamos falar sobre esse assunto, porque gera muita dúvida ainda, né? Como, quando falar, como falar, como instruir essa menina? Até porque a gente às vezes vê criança, né? Nove, dez anos já tendo a primeira menstruação, né, Adri? Sim, e é um susto isso pros pais, né? Porque pode aparecer precocemente. E, na verdade, não é nem com dez, com doze, com treze, porque é tão esperado e, quando vem, muitos pais não sabem como agir com essa filha, o que falar, o que fazer. Então, ter algumas instruções é muito importante pra conduzir. Isso, porque, assim, além das mudanças no corpo, porque a partir dali acontecem várias mudanças no corpo dessa menina, também tem um lado emocional. Então, a gente não pode, às vezes, cuidar de um e deixar o outro, né, Adri? Não, eu colocaria que tem duas vertentes que interferem pra essa questão do emocional da menina, Patrícia. Primeiro, é a questão fisiológica, que são os hormônios que se alteram e, por conta dessas alterações, já vai gerar uma alteração pro emocional dessa menina também. Só que tem como essa base familiar, essa estrutura familiar vai lidar com o assunto. Então, eu falo que essa é a maior interferência aí pra essa menina. Como que essa família, como que, principalmente, a mãe, o que vai ser falado vai interferir em como ela vai se sentir e como essa menina também vai lidar com a menstruação dela. É, a gente vê, por exemplo, que, sei lá, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, não era tão falado, né, tão conversado com essas meninas. Geralmente, assim, as irmãs mais velhas vinham falando pras mães novas e a escadinha vinha correndo solta, né? Isso. Diferente de hoje em dia. Não se tem mais tantos filhos assim pra um estar instruindo o outro. É diferente. E a gente coloca que a referência é a mãe. Então, precisa, a partir da mãe, conversar, instruir, dar todo esse apoio pra essa menina. E, quando eu falo de um apoio, é lidar com uma naturalidade sobre o assunto, né? Que até a gente precisa começar a pontuar o quanto existe uma preparação, mas também como que essa mãe pode lidar com o pós. Essa menina menstruou, né? Então, essa mãe, ela precisa também estar preparada, não apenas pra preparar essa criança pré-adolescente, desculpa, né? Não vai ser mais, não é mais uma criança, mas é uma pré-adolescente, mas pra ela se preparar em como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou me sentir bem pra eu conseguir passar isso pra essa filha também. Porque ela sente, se a mãe ela ficar apreensiva, logicamente, ela vai ver, ela vai sentir que a menstruação pode ser algo negativo, pode ser algo ruim, né? Então, ela também precisa ter essa precaução. Com certeza. E aqui, puxando um gancho, porque eu gosto, né, das vezes, como é que é entregar a família mesmo, aqui ao vivo, no programa, né? Quando eu te falei ali sobre como é que era das mães, passando pros filhos, lembrei a minha mãe me contando esse último fim de semana, como foi pra ela, né? Essas questões, enfim, da menstruação. E a gente deu muita risada. Não, olha só, a minha avó não tinha falado nada de menstruação. Minha mãe nem sabia, né? Tava com 15 anos já e nada. 16, nada, com 17. Aí, a irmã mais velha chegou nela e falou assim, eu chamava minha mãe de Nena, o nome dela é Neuza. Nena, já veio a menstruação pra você e tal? Não, não, o que é isso? Ficou horrorizado, o que é que veio e vinha e tal? Ah, minha tia explicou pra minha mãe o que que era e tal. E quando acontecer, coloca um chinelo, que minha mãe andava só descalça, só descalça. Aí, minha avó viu minha mãe de chinelo um belo dia e falou assim, o Chico passou? Aí, a minha mãe, o Chico não, ele não veio trazer leite hoje, porque Chico era o nome do moço que entregava o leite. Olha a confusão da comunicação. E minha avó nem pra explicar, falou assim, ah, e saiu. E a minha mãe meio perdida, né, coitada. Aí, foi na irmã mais velha, também recorreu e conseguiu todo o apoio ali pra seguir e saber o que que era o Chico. Porque nomes não faltam, né, pra tal da menstruação. Mas, mãe, eu te amo, tá? Eu só te entreguei em rede nacional, entendeu? Mas tá tudo certo, viu, mãe? E a gente deu boas risadas com essa situação também. A gente falando já do futuro de criança, de menina, né? De como que as coisas acontecem e evoluem rapidamente. Falando nesse lado emocional, pra que isso não aconteça com outras meninas, da mãe chegar e perguntar se o Chico já chegou, se o Chico já passou e tal. Como que, que idade que a gente deve começar essa conversa com as meninas? Eu coloco que não tem uma idade certa, Patrícia. A mãe, ela precisa ir observando a filha. E observando alterações no corpo. Porque o corpo da menina, ela vai sinalizando que essa menstruação, ela pode vir, né? Mas também a mãe não pode deixar muito em cima, por exemplo. Lá com seus 11, 12 anos, que é mais ou menos a idade, né? Que vem a menstruação. Então, é falar, porque pode vir antes também. Então, a mãe sinalizando lá com 7, 8 anos, né? E percebendo essa menina, como que essa menina pergunta, o que ela fala. E colocando tanto as modificações do corpo, como até a mãe mostrar a menstruação dela, se essa mãe ainda menstrua. Isso é muito importante. De uma forma natural, de uma forma saudável. E quando eu falo mostrar, é sempre colocar. Porque, às vezes, a criança, lá com seus 7, 8 anos, vê e coloca como um sofrimento, né? É um sangue. Gerou uma dor. Às vezes, até perguntam. A mãe colocar, olha, filha, isso é super natural. Acontece com todas as meninas, mulheres. Nunca coloca só mulher. Coloca meninas também, né? E colocar com uma naturalidade. Como não tem sofrimento, não dói. É super natural. Qual que é o significado da menstruação? Não é que ela virou mocinha. É o primeiro ponto que a gente precisa eliminar do vocabulário. Que é o que sempre falavam, né? Que é o que sempre falavam. E ainda falam. O importante é tirar essa fala, o virou mocinha, porque aí gera diversos pontos de interrogação. E acabam mais prejudicando o emocional do que ajudando. Então, essa mãe, ela pode colocar como? É uma situação saudável desse corpo. Significa que ele está saudável. E que está tudo bem. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Então, a espera, dessa forma, fica mais tranquila. É, porque se falar, você virou mocinha, ela vai vir, meu Deus, e agora? O que significa isso? Virei mocinha. Quer dizer que eu vou ter que abandonar as minhas bonecas? Vou ter que abandonar as minhas brincadeiras? Como que eu devo me comportar agora? É justamente isso. Geram tantas confusões, Patrícia, na cabeça dessa menina. Que aí pensa, eu brincava antes. E agora? Eu vou deixar de brincar? O que eu vou fazer a partir de então? E também tem uma outra questão que gera aí uma vulnerabilidade para essa pré-adolescente a lidar com situações que ela não está preparada. Vamos falar até de ter uma iniciação da vida sexual. Porque se é inserida muitas informações como, virou mocinha. Mocinha significa o quê? Quase uma mulher. Virei mulher. Ah, então, eu posso, eu já posso ter uma iniciação, eu já posso, eu tenho essa liberdade. Então, a gente precisa cuidar também das nossas falas. Isso eu digo até por uma questão social hoje em que estamos vivendo. Pode ser que lá atrás, algum tempo atrás, não tinha essa repercussão. Mas hoje a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu percebo que tanto essa confusão da menina de colocar, agora eu sou mocinha, então o que eu posso e o que eu não posso, acaba fazendo com que ela também possa interpretar da forma dela e se abrir a situações que ela não vai estar preparada. Isso aí. E mãezinhas lindas que nos assistem, meninas lindas que nos assistem nesse momento, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, quiserem conversar diretamente com a Adri, ela vai passar agora o Instagram dela, viu? Adri, fala pra nós qual é que é o seu Instagram. É arroba adriana.visioli no Instagram. Perfeito. Muito obrigada, linda, pela presença, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Abrindo aqui com chave de ouro a nossa semana no vitrine. Obrigada. Até a próxima. Até.